Um conselho NATO-Ucrânia, o reforço da ajuda evitária sobre a invasão russa e o reafirmar do desejo dos aliados de fazer da Ucrânia membro da Aliança. Estes são os três pontos que o secretário-geral da NATO destacou como os mais importantes na Cimeira da Aliança, na próxima semana na Lituânia. Em cima da mesa em Vilmos, vai estar também a adesão da Suécia à NATO, ainda bloqueada pela Turquia. Sobre o envio pelos Estados Unidos para a Ucrânia de bombas de fragmentação, o porta-voz da NATO disse que a Aliança não tem posição. Tchau, tchau.